Olá, bom dia pessoal! Tudo bem com vocês aí? Tudo bem comigo, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar, né? Vocês não sabem como eu tô cansado, porém na sexta-feira já amanheci quebrado, gente. A gente trabalhando em prédios, fazendo coletivo, você fica subindo e descendo a escada, porque você não usa o elevador, né? Você tem que dar uma olhada no sinal que tá embaixo pra ver como é que tá em cima. E assim sucessivamente, você fica picotando, testando isso daí. E hoje eu vou trabalhar numa empresa onde eu vou retirar alguns ventiladores de teto e parede para instalar em outro lugar. Eu não vejo a hora de parar uns dias aí pra descansar. Tô quebrado, né? Agora vamos mudar um pouco o foco aí, né? Chega de falar de pirataria. E nós vamos para o mito e verdade. Nós falamos aí, dois vídeos aí sobre pirataria. Todo mundo já sabe que hoje tem um pagando e um usando de graça. Então tem um por um. A gente sabe que tem pessoas pagando para os outros usarem. É assim, infelizmente. Mas vamos focar no assunto do vídeo de hoje. Me perguntaram, o cara até mandou um vídeo que ele pegou uma parabólica, banda C, que estava parado em cima do telhado dele e resolveu ligar o cabo nela e na TV direto, sem receptor. E ele falou que pegou alguns canais. E se tinha como pegar mais canais? Porque ele falou, inclusive ele comenta que viu alguns vídeos no YouTube, mostrando que a parabólica pega os canais de UHF local. Bom, primeiramente, isso é mito. A parabólica pega sinal via satélite. Só que como o sinal do cabo está conectado no LMBF, está no ar, captou alguns sinais de canais fortes, que a emissora tem um transmissor forte, aquele canal por ser forte, acabou sendo captado pela antena e está lá em cima do telhado. O cabo está conectado, captou esse sinal e jogou na TV dele. Ele falou que lá na região tem mais de 20 canais, mas pegou apenas 10. Quer dizer, esses 10 que pegou, o sinal da parabólica, junto com o sinal forte do transmissor dessas 10 emissoras, fez com que o sinal chegasse até a TV dele. Inclusive, foi o que ficou congelando, porque a parabólica não é para captar sinal de UHF. Mas como o sinal de ondas que ali está no ar, essa parabólica captou pelo cabo que está conectado no LMBF e acabou enviando as informações das emissoras de sinal forte para a TV, aonde ele fez a busca, veio pegar os canais, alguns ficaram congelando e um ou outro deve ter ficado bom. E faltou um monte para pegar, ele falou. Por quê? Porque os transmissores dessas emissoras que não captou é fraco. Então, o sinal da parabólica para o UHF também é fraco, apesar que o refletor da parabólica é muito mais forte para sinal. Inclusive, se ele pegar uma antena de UHF e adaptar nesse refletor na parábola e apontar a parábola diretamente com a antena de UHF para a torre transmissora, ele vai ter um ganho muito melhor que essa antena de UHF oferece. Porque o refletor, a parábola, bateu o sinal ali e jogou diretamente no ganho do dipolo que está conectado ao cabo. Entendeu? Bem aonde tem a pontinha que conecta o cabo, o dipolo, aquele refletor foca no sinal mais forte ali. Se ele o aproveitar com uma antena de UHF, não há nem necessidade de se instalar uma antena muito alta. Porque aquele refletor da parabólica ajuda muito. Então, neste caso, é verdade. Está explicado aí? Se você puder colocar uma antena de UHF, é melhor. Ele aproveitou a antena parabólica, que estava desativada há alguns anos, e ligou o cabo dela direto na TV e funcionou. Só que ele quer que melhore. Como vai melhorar? Se está captando o sinal pelo dipolo da conexão do LNBF e não de antenas que captam o sinal em UHF. São frequências diferentes. Aqui no canal nós já temos essas explicações sobre frequências de UHF e frequências de satélites. Se você entrar aí no canal, você vai entender melhor o porquê que captou esse sinal e o porquê que está congelando e o porquê de não captar os outros canais que nós acabamos de explicar aqui. Ok? Está entendido? Até uma antena banda K1, se você colocar uma latinha e tiver sinal ali, você vai captar. Eu já cansei de falar aqui. Toda antena capta o sinal que existe no local. Se não existe sinal, não vai captar nada. Já falei também que nenhuma antena puxa sinal a quilômetros. Não caia nessa conversa. Nenhuma antena é digital. O sinal que é digital. Mas se você tentar explicar isso para alguém, porque o conceito do ser humano é o quê? Falar que a antena é digital. Na verdade é o sinal. Beleza? Mas se tem sinal ali, se você colocar até um bombril ou uma anteninha vagabunda, aquela de abrir em cima do seu telhado, aquele sinal forte ela vai captar e vai mandar para a sua TV. Curte o canal. Gostou da explicação? Espalhe, ajude o canal a crescer. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.